Acabei de assistir Deadpool e Wolverine, o filme que prometeu salvar o universo Marvel. É bom? Você já assistiu? Comenta! Fica até o final desse vídeo que vamos descobrir o que eu achei de Deadpool e Wolverine. Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu! Bora descobrir se Deadpool e Wolverine vale a pena o ingresso e se realmente vai salvar o universo Marvel no cinema. E não se preocupe que eu vou avisar quando chegar a parte dos spoilers. Pode assistir tranquilo. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Ajude também a hypar o meu vídeo, um novo recurso do YouTube que ajuda criadores de conteúdo. É só arrastar a parte dos comentários pro lado que você vai ver o botão de hypar. É muito simples e é de graça. Conto com sua força! E se você não perde nenhuma novidade sobre Deadpool e Wolverine, DC e Marvel e muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! Galera, o filme é tudo isso mesmo. Não só pelo encontro de personagens tão icônicos, mas pela volta do Real Jackman, que pra mim, e pra muita gente, é o único Wolverine do cinema. Além disso, eu senti como se fosse uma grande homenagem e encerramento do universo Marvel na Fox. Não espere uma grande história que pode se repercutir em muitos filmes e terminar em algo muito maior. Eu entendi que é só o final da trilogia do Deadpool e do universo Marvel na Fox como um todo, com grandes encontros, muitas surpresas, personagens que nunca apareceram e outros que dão as caras novamente, depois de muito tempo, e dão show em cena. Principalmente um em particular, que eu vou falar na parte de spoilers. Rook Jackman sem palavras, maravilhoso em cena de novo. O Deadpool Ryan Reynolds zoeiro o tempo todo, quebrando quartas, quintas e todas as paredes possíveis. E o Wolverine sério e sarcástico como deve ser. Além de ter algumas movimentações e poses que ainda não tínhamos visto no cinema, e só encontramos em quadrinhos, games e animações. Resumindo, um Wolverine completo. Falando da dublagem um pouco, o Luis Feier Mota dá um show de Wolverine. É realmente um substituto à altura do nosso saudoso Isaac Bardavi. Mesmo assim, pode ficar aquela saudade da voz clássica, mas isso é completamente normal. Você vai emergir tão completamente no filme, que vai adorar. Dessa vez, o vilão ou vilão da vez, dos filmes do Deadpool, é realmente uma ameaça, e cabe a nossos heróis unirem forças, e se entenderem, para conseguir quem sabe vencer no final. E em meio a tudo isso, muito palavrão, piada de bom e mau gosto, porrada e sangue, e pedaços roando. Absolutamente cinema. Vá ao cinema para conferir, com um baldão de pipoca e um copão de refrigerante. Principalmente se você acompanhou o Hugh Jackman há 24 anos como Wolverine. Vai valer muito a pena. Agora vamos entrar na parte dos spoilers. E a maioria dos spoilers que eu vou comentar são fanservice. Mas se você não assistiu ainda, ou não quer tomar spoilers, pula para esse minuto que está aparecendo aqui na tela. A maioria dos vazamentos que a gente já sabia, e que eu cheguei a fazer um vídeo a respeito, que você pode ver no comentário fixado em descrição, acontecem mesmo. História, plot, participações. Mas, nem tudo vazou. Tem muita coisa nova que o filme mostra pra gente. E um monte de trailer que saiu antes do filme? Não se preocupe, não mostrou praticamente nada. Então quem viu todos os trailers, pode ficar tranquilo. Uma coisa que eu não poderia imaginar, é que iam zoar o Wolverine do filme Logan. E logo de começo. Então quem tá com medo do Wolverine ser zoado pelo Deadpool no filme, já começa assim. Ele simplesmente usa o esqueleto de adamante do Wolverine que morreu em Logan, pra matar os soldados da AVT, em grande estilo, e ao som de NSYNC. No primeiro Deadpool tivemos Hip Hop, no segundo tivemos Dubstep, e agora pra fechar em grande estilo, música pop. Depois tem uma volta de cenas com ele contando a história, igualzinho ele faz lá no primeiro filme. Não poderia ser mais Deadpool esse começo. E as cenas com o Deadpool sendo inserido no universo Marvel, zoando o tempo inteiro, e até quebrando uma câmera numa cena, além da quarta parede, são demais. Mas melhor que isso, são as variantes do Wolverine. Além do caolho que já tínhamos visto no primeiro trailer, tem também o dos vazamentos que eu já tinha comentado, que são o Wolverine crucificado, e o da era de apocalipse. Também temos um Wolverine anão, que faz referência ao tamanho original do Wolverine. Temos o Old Man Logan, e até o Henry Cavill como Wolverine. E essa muita gente ovulou vendo o filme. Não posso me esquecer, é claro, do Wolverine com o uniforme marrom do John Byrne, numa cena com o Hulk clássico dos Vingadores. É, minha gente, ele aparece. A cena é bem rápida, mas ainda assim, é muito foda. Falando de mais participações, todas são sensacionais. Destaque pra volta do Tocha Humana, que eu jurei que era o Capitão América, e ele tem uma morte pra lá de sinistra, nas mãos da Cassandra Nova, que eu achei uma vilã de respeito. Você não sabe quem pode morrer, de repente, com ela por perto. O Sr. Paradoxo fica até em segundo plano perto dela. Aliás, você não sabe quando alguém pode morrer do nada nesse filme. A volta dos vilões clássicos dos X-Men, que vimos nos trailers, e claro, os aliados do Deadpool e Wolverine. Jennifer Garner como Electra, Shani e Tatum como Gambit, o Blade original Wesley Snipes, e esse eu gritei no cinema, o Blade tá foda demais, puta que pariu. E tem até uma zoeira com o Blade Trinity, que ele fez junto com o Ryan Reynolds. E mais outra zoeira melhor ainda, falando que ele é o único Blade do cinema, e eu concordo plenamente. E por fim, Daphne Keen, como Laura, a X-23, que eu achei que ia ter apenas uma ceninha nos pensamentos do Logan, mas ela participa ativamente de parte do filme, e dá um show, com várias cenas de ação, e com referência até ao óculos que ela usava quando era criança. E eu quase me esqueci das variantes do Deadpool, destaque pro Dogpool, pro Nice Pool, que é o Deadpool Good Vibes, que tem a morte mais bizarra que você vai ver nos últimos tempos, e não, ele não tem poder de regeneração, Lady Deadpool, claro, que não aparece o rosto, mas tá confirmado que é a esposa do Ryan Reynolds, e mais tantos outros Deadpools, que vou ter que fazer um vídeo só pra falar deles. Tem de tudo, de Deadpool criança, a Deadpool vaqueiro. Mas eles são aliados? Não, não são. Então nesse momento que eles vão enfrentar todos os Deadpools, é que temos uma das cenas de ação mais fodas de todo o filme. E esses sim se regeneram, só não é uma luta mais difícil, porque o Peter Pool meio que salva os dois. Sim, o Peter amigo do Deadpool, desde o segundo filme, tem a sua versão Deadpool, e ele rouba a cena nesse final, gente, salvando os dois de várias furadas. E eu já tava preocupado com o Wolverine não usar a máscara até o final do filme. E ele finalmente usa a máscara nessa cena, pra enfrentar todas as variantes dos Deadpools. E o cinema, claro, vai abaixo. Inclusive eu. E ele permanece com a máscara até o final, quando os dois tem que derrotar o boss final, a Cassandra Nova, que é de fato uma vilã braba, e poderia ser aproveitada em filmes futuros. Mas já bate as botas aqui mesmo. O Wolverine que acompanha o Deadpool em sua terceira aventura, é sensacional. Além do uniforme, coreografia de lutas, e o jeito carrancudo, porém sarcástico na medida certa, é maravilhoso. O Hugh Jackman realmente nasceu para esse papel. Está no auge, e na idade ideal pra fazer mais alguns filmes. Mas se encerrar nesse, vai encerrar no auge. Assim como o Deadpool do Ryan Reynolds. Provavelmente nessa análise, eu devo ter esquecido vários detalhes, como por exemplo a fixação do Deadpool no Thor, e algumas outras coisas. Mas me lembre aqui nos comentários, qual parte você achou mais interessante, ou qual detalhe eu esqueci de comentar? Os créditos finais ainda mostram toda a trajetória do Hugh Jackman, e do Ryan Reynolds, nos filmes dos X-Men, e Deadpool, em cenas inéditas, como uma grande homenagem. Vale a pena ver tudo. E a cena pós-crédito não é lá grandes coisas. Mas é uma boa piada com o tocha humano do Chris Evans. Então vale a pena ficar até o fim também. Então aqui, acabam todos os spoilers. Então minha nota final pra Deadpool e Wolverine são, claro, 10 de 10 bonzinhas nerds, pela nostalgia, e por fechar a trilogia do Deadpool no auge. Entregou tudo que trouxe nos filmes anteriores, elevado a décima potência, além do Wolverine, pra fechar com chave de ouro. Vá ao cinema, e você não vai se arrepender. E eu acho que o bilhão vem nesse filme, hein? O que você acha? E aí, já viu o filme? Concorda com a minha análise? Discorda? Comenta! E bora trocar aquela ideia nos comentários! E não esquece de clicar nesse card que tá aparecendo pra conferir muito mais conteúdo de ideia de Deadpool e Wolverine aqui na NGF Sem Limites. Tamo junto! Aqui é Cadu, e vejo você no futuro! E não esqueça pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal, e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão.